A Solitec está cada vez mais perto de você, pronta para fazer parte da sua vida. Conheça o Espaço Mulher, uma área exclusiva para o conforto e a privacidade delas. Com o novo equipamento de mamografia 3D, o tomossíntese revolucionário para a detecção do câncer de mama. Solitec, o que o seu corpo diz, a Solitec traduz em imagens. A Solitec está cada vez mais perto de você, pronta para fazer parte da sua vida.